achou que não ia ter mais vídeo na hora do pula não hoje atrasamos mas estamos aqui para falar de Fluminense primeiro de tudo quero mandar um abraço para o inscrito Luan foi membro da minha igreja rapaz é o homem é bravo Deus te abençoe meu amigo um prazer enorme encontrei com ele hoje né assiste o canal desde o começo e desde o começo mesmo né então obrigado pela moral e vamos lá vamos falar de Fluminense porque tem notícia boa aqui pelo menos eu enxergo uma notícia boa né meu irmão quero saber de você comente aí tá mas antes se inscreva aqui no canal do Flú rapidinho é recado rápido porque tem gente ainda que assiste mas não se inscreveu vai lá galera se inscreva aqui por favor se inscreveu tá bom agora ative o Sininho tricolor para todas as notificações não é só clicar aí já já ativou tá bom agora eu vou te pedir gentilmente mais uma coisa para gente começar é para deixar o gostei nesse vídeo nesse aqui tá clico no gostei clica aí clicou que eu vou começar não vou esperar ali vai clicar então vambora começamos aqui porque a galera já clicou no gostei já está aqui bora falar de Fluminense porque eu tenho uma notícia legal para te dar na tela para você rapaz pelo amor de Deus vamos lá não é aqui não diretor de volta no dia quatro Fluminense sobe na tabela que bom né que bom ficamos ali uma rodada fora do dia quatro muita gente já tá um pouco chateado mas nós estamos de volta tá vamos colocar na tela para você também a tabela do campeonato brasileiro gente na tela olha só Palmeiras continua lá muito longe né com 54 pontos o Internacional com 46 assumem a vice-liderança Internacional deu uma melhorada né aqui você vai enxergar também um rival com os mesmos 45 pontos do Fluminense né você vai ver aí é que o Fluminense iguala com o Flamengo quase em tudo né e é em vitórias empates derrotas né só que em gols pro né o é o Flamengo tem mais um gol pro então tá acima do Fluminense mas é quase tudo igual e o Corinthians com 44 pontos a notícia legal desse vídeo além de óbvio o Fluminense voltar ao G4 ao grande G4 que sim o Fluminense precisa ficar aqui é que o Fluminense Fluminense abriu cinco pontos pro sétimo colocado né então olha só o G6 né que dá a vaga pra galera aí é vai virar G6 provavelmente pode virar até G8 esse campeonato brasileiro né acho que já vai virar G8 diretor vai né porque agora final é entre brasileiros e o Atlético Paranaense tá aqui em cima e o Flamengo também então deve virar G8 né e é isso e quem vai ganhar a Copa do Brasil também só se o se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil que fica um pouco complicada de resto Fluminense ou Corinthians ou próprio Flamengo né estão aqui em cima então vira G8 provavelmente esse campeonato por que que eu tô falando que é importante isso rapaz preste atenção aqui olha só virando G8 o Fluminense abriu cinco pontos pro sétimo então quer dizer que o Fluminense tá muito dentro da Libertadores tá e outra notícia que você tem que entender o seguinte o Fluminense tá muito dentro da Libertadores né colocou aí cinco pontos pro sétimo colocado então o Fluminense vai ficar em cima e eu espero que continue aí e a outra notícia é que o Fluminense matematicamente se garantiu na série A do campeonato no ano que vem faz até comédia né mas na 26ª rodada o Fluminense já fez pontos suficiente para não cair pra série B então eu sei que isso é meio ruim de falar aqui porque a galera fala pô Tiago mas o Fluminense não tá brigando pro rebaixamento mas é só pra trazer mais uma tranquila uma tranquileba pra você porque o Fluminense vai jogar a série A no ano que vem Tiago mas eu não imaginava isso mas fica aqui a informação não eu tô aqui pra trazer a informação pra você então é isso tá Fluminense não tem mais chances de cair para a série B agora voltando aqui vamos dar uma olhada nessa nessa rodada que o Atlético Mineiro ele empatou com o Bragantino bom resultado que permitiu o Fluminense abrir cinco pontos pro próprio Atlético Mineiro péssimo resultado mas compreensível né dificilmente o Internacional perderia pontos ali para o Cuiabá dentro de casa aqui o Fortaleza e Santos não interessa a gente em nada 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 aí o que mais interessa Fluminense venceu o Fortaleza por dois a um dentro de casa com a sua torcida show de bola o Palmeiras quase entregou a rapadura né pro Juventude mas saiu vencedor né o Palmeiras e América Mineiro esse jogo não interessa esse jogo aqui interessa muito esse empate foi muito bom porque o Atlético Paranaense tá aqui em cima com 43 pontos então freou o Atlético Paranaense e o Fluminense passou né então esse esse resultado aqui do Atlético Paranaense vou ver se vocês estão conseguindo ver aí galera tá né aqui ó esse resultado do Atlético Paranaense foi excelente para nós já o resultado do São Paulo e Corinthians também foi excelente para nós tá é Corinthians é um dos que brigam aqui em cima né o Corinthians está aqui em quinto lugar com o empate o Fluminense também passou o Corinthians mas lembrando né gente tá muito igual aqui ó se você olhar do sexto para cima em bola né só o Palmeiras que tá um pouco mais longinho mais lá em cima mas de qualquer forma daqui a pouco a gente pega ele e o Coritiba é esse jogo aqui Coritiba e Atlético Paranaense também não interessa parece que o Atlético Paranaense vai de base né vai para a série B acho que a briga aqui fica entre Cuiabá, Curitiba, acho que Fortaleza talvez não Fortaleza com quatro pontos né e acho que no final das contas vai cair Cuiabá vai Atlético Goianiense e Juventude mesmo eu acredito até que o Cuiabá vai cair porque o Curitiba na minha humilde opinião tem um time até interessante e para terminar vamos falar dele gente olha só Flamengo empatou com Goiás resultado também maravilhindo né e para a gente terminar olha quem voltou olha quem voltou gente Germão Cano voltou a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro e muito bom né fez dois gols eu quem colocou o Cano no Cartola se deu bem né se você colocou o Cano no Cartola parabéns você se deu bem ainda mais se você colocou de Capitão você se deu bem demais demais eu particularmente é eu coloquei ele tá gente eu coloquei ele ali de de Capitão e pontuou para caramba então voltando a falar aqui galera agora é pausar tá o que eu tenho para te dizer nesse vídeo é muito bom voltamos para o dia dia 4 vencemos onde éramos para vencer a galera também venceu né teve ali o Corinthians que empatou teve ali o Flamengo então isso ajudou muita gente agora o nosso foco meu amigo esquece o Campeonato Brasileiro porque o nosso foco é Corinthians gente Corinthians agora não tem como pensar em outra coisa vai ser difícil vai demorar chegar mas esse jogo aqui decide para mim a temporada do Fluminense sendo bem otimista né Fluminense e Corinthians numa quinta-feira às 8 horas da noite então prepare o seu coração já bota aqui o remedinho de pressão né para você que tem probleminha de pressão você que tem um coraçãozinho ali meio entupidinho vai se preparando também já vai fazendo um exercício já vai se cuidando porque arde a coração amigo arde a coração o negócio vai pegar firme e a gente precisa ficar ligado tá então é isso agora é focar na Copa do Brasil Fluminense tem que buscar a classificação em Itaquera e eu confesso para você que eu acredito e você acredita na classificação gostou aqui das informações aqui do nosso usão na tabela é isso então comente aí beijo no seu coração muito obrigado lembrar aqui de mandar mais uma vez um abraço para o nosso pessoal que acompanha aqui o Hora do Fluminense um beijo para você meu amigo foi um prazer enorme te conhecer e tamo junto você que me vê na rua por favor fale comigo né porque tem gente que fica com vergonha pelo amor de Deus você está nas ruas de Teresópolis e me vê pode falar relaxo beijo valeu